Não adianta também você que está aí nessa caminhada de estudo. Eu vejo bastante gente fazendo isso. Ele entra nessa aparência de estudo, nessa loucura. Ele se isola de todo mundo. Fica aí, final de semana, trancado dentro do quarto. Fica aí. Porra, quem olha, parece que a pessoa está estudando para passar na NASA. Verdade. Só que, na verdade, esse camarada não está estudando. Ele está mantendo a aparência do estudo. Então, cuidado com isso, porque aí você está jogando mesmo a tua juventude, a tua vida no lixo. Não é só a tua juventude. Você está abdicando das coisas para parecer que você está fazendo algo. Cuidado com isso aí. Tem muita gente caindo nessa armadilha. Mas aí passa o dia inteiro na porcaria do YouTube, o dia inteiro na porcaria do celular, o dia inteiro no Instagram, curtindo a foto dos outros, parando o seu papiro a cada 15 minutos. Aí, meu amigo, minha amiga, aí você está de brincadeira. Aí, realmente, você está jogando o seu tempo no lixo. Você não está vivendo a tua vida e também não está se preparando para nada. Então, cuidado com isso aí. Não se engane. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.